E aí, parça, tranquilidade? Tranquilidade no bagulho? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? DG NPLAYS aqui pra mais um vídeo de DG RESPONDER! Cara, desligou o ventilador, pô. As ideias. Antes de tudo, eu queria pedir pra vocês aí me seguirem nas redes sociais, no Snapchat, no Facebook, no Twitter e também no Instagram, tá ligado, mano? Vou tá deixando a minha fanpage também pra vocês que tá seguindo aí. Se você não for inscrito, aproveita e se inscreva-se, mano. E sejam bem-vindos a ganho do DG GAMEPLAY. Antes de responder algumas perguntas, eu queria deixar um recado pra vocês. Não tô fazendo muitos vídeos porque eu tô cuidando da minha marca, tô criando uma marca de boné abarreta, de camiseta. Vai vir uns produtos pesados, uns produtos chave do bagulho. O bagulho vai ser doido mesmo. O bagulho vai ser hardcore, galera. Vai ser muito produto top. Vai ter boné foco e compromisso pra ficar legal, que nem a música do DG. Vai ficar pesadão. O DG vai tá lançando uma marca pesada pra vocês, galera. Vai ter um boné foco e compromisso, que é um boné que eu tô botando muita fé nele. Vai ter um boné especial pra fã, tipo esse bonézinho aqui, galera, tá ligado? Vai ter aqui a logo do canal, que vai ser um especial pra fã, né, pra quem é mais afim do canal, pra quem curte o canal. Então vai ser um especial pra fã, vai ter foco e compromisso, vai ter camiseta, vai ter boné abarreta. Só produto pica, gente. Então por isso que não tá rolando muita gameplay aí, mas eu vou fazer um DG Responde aqui de coração pra vocês. Se você tá ligado que o bagulho é louco, vamos responder algumas perguntas aí de alguns... Se eu esqueci de responder a sua pergunta, não fica preocupado. O DG vai tá respondendo. Sempre quando eu tô fazendo DG Responde, eu tô pedindo pro pessoal deixar a pergunta lá no Facebook. Então aproveita, mano, e me segue lá no Facebook pra mim tá respondendo a sua pergunta, tá ligado? Vamos aqui, vamos responder algumas perguntas... As perguntas aqui, chave do bagulho mesmo. Carneiro, eu vou te dar carneirada na cabeça, rapaz. Na hora que você vai passar, na hora que eu tô gravando meu vídeo, tio. 3,89. Vai caçar serviço, vagabundo. Na hora que eu tô gravando meu vídeo, esse cara passa. Fih da mãe. Estragando meu vídeo. Cabuloso. Pesadão. Agora eu vou tá respondendo aqui as perguntas dessa foto, tá ligado? Porque, mano, muita gente mandou pergunta, eu vou tá respondendo a pergunta dessas fotos aqui. Vamos começar respondendo aí a pergunta do Antônio Carlos, mano. Nossa, buguei, hein? Quem te inspirou fazer o canal? Minha maior inspiração, mano, vem do Dudu Moura, do X-Triz Airgamer. Eu me inspiro muito no Dudu Moura. Fernando Ribeiro, perguntando, né? Conhecendo você, dá pra ver que mesmo com a fama, continua sendo humilde. Por falta de tempo, fica sem... Fica sem falar com as pessoas. Por falta de tempo, fica sem falar com as pessoas. Mas como você se lida com essas críticas? É normal, algumas pessoas não entendem, mas... É, mano, é normal pra mim. Eu nem ligo tanto pra essas críticas de não responder o pessoal. Porque, mano, acaba que às vezes não dando pra mim ver. Acaba que eu não... Eu não quero não responder. Porque às vezes, quando é pergunta assim em foto, o povo pergunta. Eu vou lá e respondo você, mas eu deixo meus fãs sem responder. Então eu prefiro não responder ninguém. E eu prefiro ter um contato assim mais mesmo com a família e tal. Porque eu já fico dedicando muito tempo pro canal. E se eu tirar um tempo pro... Pra responder todo mundo, eu não vou conseguir viver, né? Não vou conseguir viver, não vou conseguir ficar com a minha família. Então, eu dedico meu tempo só pro canal mesmo. Gravar meus vídeos muito loucos. Então, esse é o meu tempo pro canal. É gravar vídeo. Em questão de responder, às vezes eu respondo alguns. Mas eu fico meio chateado de não conseguir responder todos, né? Porque eu tenho a minha vida pessoal pra cuidar. Mas é isso. Infelizmente não dá pra responder todos. Eu levo essa crítica aí normal. Acho que é uma crítica que todo mundo vive, né, mano? Todo cara que começa a ficar famoso vive umas críticas assim, né, mano? Vive, né? Vive sendo criticado por não responder o pessoal. Mas é isso. Peço desculpa a todo mundo. Mas é nóis, mano. É nóis. Tamo junto, né? E aquele beijo. Antônio José Namaceno pergunta. Entende? Qual foi a sua reação quando as polistas vieram atrás de você pra prender o gol? Ah, eu fiquei super tranquilo. Pensei que ia ser um pouco mais complicado. Mas foi suave e bate, parça. Foi de boa, mano. Levaram o golzinho, mas no outro dia eu fui lá e busquei ele de volta. Graças a Deus a gente buscou ele de volta. Tá de volta, tá na garagem. Minha carta também já tá quase chegando aí. Daqui um dia o DG vai tá suave e bate andando de golzinho. Aí você pode parar, pode espernear. Que não vai levar o golzinho embora. O golzinho vai ficar com o DG pra sempre. Já é fim. SP tá perguntando SB, né, mano? No começo alguém desacreditou de você e hoje em dia paga de amigo. Mano, falando isso eu vou precisar de você. Eu fiquei sabendo que você escreve uns apps. Eu vou precisar de sua ajuda. Muita gente desacreditou de mim mesmo. Muita gente desacreditou. Muitos se afastaram de mim por causa da fama e muitos... Ah, mano, sei lá. Então teve gente que desacreditou demais e hoje tá vendo que o negócio tá dando certo e acaba querendo ser amiguinho. Mas o Lucas Menino tá perguntando como você consegue ser tão lindo, mano. Não sou lindo não, tio. As ideias, eu sou charmoso, tá ligado? Eu sou um moreninho da hora, mano. Alguém é doido mesmo, tio. É nóis, parça. Ed Silva tá perguntando. Moleque aqui da minha city também. Moleque firmeza tá perguntando. DG, da onde veio a ideia do canal, mano? Não sobe. Ah, mano, tipo assim. Eu vi que ninguém fazia uns baratos de GTA modificado no YouTube. Eu comecei a fazer, tá ligado? Eu comecei a criar, mano. Minha intenção não era fazer gameplay. Minha intenção era criar mod, pá. Eu comecei a fazer um joguinho aí que começou a dar certo. Viver dessa parada aqui, tá ligado? E hoje eu tô vivendo dela. João Vitor tá perguntando. Você pretende mudar de cidade? Se é sim, qual? Bom, mano, tô indo lá pra Varé. Vai morar eu, o Felipestano, o Alemão e o Cezão. A gente vai morar junto. Vou casar com o Felipe, tá ligado? O Felipestano é minha namorada agora, tá ligado? Parça, zoeira, mano. A gente vai morar junto, galera. A gente vai fazer uma casa de YouTubers aí. Bruno Toscano tá perguntando. DG, e os boné? Bom, mano, os boné tá vindo aí. Logo mais vai ter boné pesadão pra nós, tá ligado, parça? Malanedo tá falando chave, mano. Tá chave, tá ligado, mano? Toma o chave no bagulho mesmo, tio. Nós já é chave no barato, parça. O bagulho aqui é doido. Gabi Trindade tá falando super feio. Você tem espelho em casa, minha filha? Olha no espelho, mano. E vê sua beleza, parça. Samuel Santos, moleque aqui da minha city também, moleque. Firmeza, suave, da hora pra caralho, tá ligado? Tá perguntando. Vai ter a música em continuação do especial de 100 mil inscritos? O rap vai tá saindo com 1 milhão de inscritos. Eu sei que vai demorar pra gente bater essa meta. Mas vai sair com videoclipe e música completa pesadaça. A gente vai tá ostentando esse videoclipe. A gente vai tá com Lamborghini, Ferrari, blá 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 blá. É mentira pra caralho. Não vai ter nada disso aí. Mas vai ter o rap aí completo aí. Cara, eu respondi algumas perguntas nessa foto. Tem 400 perguntas pra gente tá respondendo lá, tá ligado? Mas mesmo assim, deixa sua pergunta aí. Mano, começa a deixar desafio também. Uma pergunta mais engraçada, mais hardcore pro DG estar respondendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, mete o dedo no like aí. Deixa seu like pesado, tá ligado? E deixa o like aí. Inscreva-se no canal. Se você não gostou do vídeo, deixa nos comentários. Se você não gostou do vídeo, deixa nos comentários. DG, traz paz. DG, responde porque eu tô curtindo esse bagulho, tá ligado? Então é isso, galera. Tô muito até o final. Falou. E é tos. Deixa aí nos comentários aí. Se você gostou do trem aí, mano. Deixa aí nos desafios pesados. Então é isso aí. Tamo junto. Agora eu vou jantar. Jantar não, vamos no sábado, né, nós? Tchau.